Bom, já vou explicar pra vocês aqui como conseguir cristal polido de qualidade Tem algumas formas, algumas é você ir fazendo as missões aí do jogo Uma das formas também é você farmando em mob, porém é a pior forma, porque não dropa toda hora Isso daqui dropa de vez em quando Um dos monstros que dropam aqui é o Goblin Lutador Porém no começo do jogo ele é a única forma de você conseguir esse item, no começo, tá? Mais pra frente fica um pouco mais fácil de você conseguir Então você vai ter que caçar, se você quiser muito no começo do game Isso daqui, se tiver level baixo e tal Você vai ter que ficar eliminando esse bicho Mas como eu disse, isso aqui não fica caindo toda hora É um farm aí, que você tem que ser bem, bem paciente, tá? E o que que acontece? Onde que fica esse monstro aqui? Ele fica nessa região aqui, ó Que é a Campos de Urstela, tá? Fica pra direita aqui de Castle Town É uma das formas Mais pra frente, nas dungeons, você vai conseguir eliminar boss E tem alguns bosses que dropam Um com uma qualidade melhor Aí você pode ir lá dissolver eles e eles vão te dar o cristal polido Mais pra frente, então, fica bem mais fácil No começo que vai ser chato de você conseguir isso daqui, tá? Então é isso Se eu tirei sua dúvida aí, deixa o like Se inscreve aí E até mais